O que é o Brasil? O que é o Brasil? A matéria da mentira de 13 milhões de desempregados vai contar essa mentira no seu terreiro. Não aqui. O povo não vai aceitar. Este pau-brasil é dedicado a este mentiroso, Luiz Inácio Lula da Silva. O maior cara de pau do Brasil. Parabéns, Luiz Inácio Lula. Parabéns!